Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Lembra-se das cientistas que em março de 2020 foram homenageadas pela Maurício de Souza Produções e viraram personagens nos traços do criador da Turma da Mônica? Sim, elas mesmo. A Esther e a Jaqueline, pesquisadoras brasileiras que lideram os estudos do coronavírus no Brasil. Elas ficaram importantes, foram reconhecidas pela dedicação, estudo, trabalho, pelas pesquisas. Diante da importância que elas adquiriram, foram entrevistadas. O jornalista do jornal do campus da USP conversou com a pesquisadora Esther para saber sobre sua trajetória na ciência. Eles conversaram muito. Separei alguns trechos da entrevista para você. Jornalistas perguntam a Esther, o que mais te encanta sobre a ciência no Brasil? Ela respondeu, o povo brasileiro é muito inovador e tem muitas ideias. Na USP trabalha-se em conjunto. Exercita-se a ciência colaborativa. Qualquer descoberta divulga-se para que mais pesquisadores possam fazer outras descobertas. Ainda não temos a vacina. É necessário muitas pesquisas. Outra pergunta para a Esther. O que você diria para as meninas? Há muitas mulheres, sobretudo jovens, que estão se inspirando no trabalho feito por cientistas desse grupo. Acredito que o trabalho científico é difícil. É algo que você precisa custar muito. Porém, é uma profissão muito gratificante e espero que cada vez mais mulheres e meninas optem por este estilo de vida. O que significa para você esta descoberta ter partido de um grupo de cientistas de uma universidade pública? A ciência brasileira é basicamente estabelecida dentro das universidades públicas. Por isso, a universidade pública tinha que ajudar em uma situação específica como agora. Para conhecer mais a Esther, podemos pesquisar o site www.jornaldocampus.usp.br Jaqueline também ficou importante. Foi entrevistada pela Universidade Federal da Bahia. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Jaqueline atualmente é pós-doutoranda do Instituto de Medicina Tropical. da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas fez sua carreira científica na Universidade Federal da Bahia. Jaqueline coordena o trabalho realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, em conjunto com a Universidade de São Paulo e a Universidade de Oxford. Conta que aprendeu a tecnologia utilizada no sequenciamento do genoma do coronavírus durante o doutorado. Jaqueline nos diz Seguenciar o vírus é o primeiro passo para entender o que está acontecendo na transmissão da doença. E principalmente, quais mutações estão acontecendo e em quais regiões. O genoma serve para diagnóstico, análise de sequenciamento para produção de remédios. São diversas utilidades, por isso é tão importante sequenciar o genoma. A professora da Jaqueline, do doutorado, Valéria, deixa sua homenagem. Essa conquista é o reflexo de uma trajetória acadêmica brilhante, fundamentada na dedicação, persistência e senso colaborativo. Que emocionante! Podemos aprender com a Jaqueline. Ela é uma pessoa muito sustentável. Enquanto estuda, aprende, faz de verdade, querendo muito aprender. Pensa no hoje e no futuro. Jaqueline sempre foi uma estudante de destaque. Isso era unânime entre os seus professores. Ela sempre foi uma estudante que não esperava e estava sempre além. Buscando oportunidades para aprender e treinar. Dedicada ao seu projeto. E disponível para aprender sempre. Valéria, professora da Jaqueline, continua sua homenagem. Vamos acreditar no poder de transformação da educação, na vida das pessoas e na sociedade. Temos a Jaqueline como um excelente fruto da educação. Muita emoção. Temos muito aprender com as cientistas e os cientistas. Doutorado, pós-doutorado, Universidade de São Paulo, Universidade de Oxford, Universidade Federal da Bahia e Instituto Adolfo Lutz. Sei que você tem 9 ou 10 anos, mas podemos ser sustentáveis como a Jaqueline. Aprender muito e estudar muito hoje, pensando no hoje e no amanhã. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles investiguem, pesquisem o coronavírus e encontrem uma vacina. Lave as mãos, fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABBA e para se inscrever no canal do Youtube, Portal Aba Digital. Até mais!